Além de seus museus de alta categoria, o Rio de Janeiro, a exemplo de Paris ou Nova York, possui várias galerias de arte, entre as quais a Galeria da Praça, em Ipanema, que exibe um acervo onde figuram artistas dos mais consagrados. Pela sua vitalidade, o mercado de arte brasileira tende, porém, a se expandir em escala nacional, como explica o marchand Luiz Caetano de Queiroz. O mercado de arte brasileiro hoje é uma realidade palpável, não só ao ponto de vista cultural, como da ordem de grandeza econômica. Hoje, a capital do estado de São Paulo conta com um número mais ou menos de 100 galerias. A capital do estado da Guanabara, temos uma média de 30 galerias atuantes. Não vamos nos prender só aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas vamos pensar seriamente em outros estados, como Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Basta dizer que está nos nossos projetos um grande projeto de ampliação. A Galeria da Praça, hoje, Rio de Janeiro, se propõe a se transportar para todos esses outros estados. A Galeria da Praça, hoje, Rio de Janeiro, se propõe a se transportar para todos esses estados.